E aí galera, boa tarde pessoas, vamos que vamos trabalhando sem parar né Galera, é só o sol voltar que começa a bombar ventiladores aqui na oficina para conserto Então vem comigo, sejam todos muito bem vindos a mais um super vídeo aqui do meu, do seu e do nosso canal JR Serviço Chaveiro e Projetos né Trazendo sempre o melhor e o que há de melhor de consertos e reparos de pequenos e médios eletromestros para vocês Bom meu amigo e minha amiguinha que está aí do outro lado desta tela Aproveita este momento, já se inscreva no nosso canal né Já ativa o sininho de notificações, deixa um like bacana para ajudar este canal a ser divulgado pelo Youtube Comenta e compartilha, pode assistir este vídeo, beleza? Então vem comigo e vamos ser feliz Bom galera, chegou para conserto agora Um ventilador de mesa da marca Tron Excelente ventilador hein, excelente Esse modelo aqui galera ó O cliente trouxe para cá alegando que ele está meio fraco né Bom, sinal de ventilador fraco pode ser capacitor ruim ou curto no motor Eu até verifiquei se a chave 110-220 aqui ó A famosa chave HH estava virada Vou até fazer um teste para vocês verem ó Ela está na posição 110 e a minha rede aqui é 110 Vou ligar o ventilador ó, no seu máximo Tá vendo? Ele está bem fraco Vou mexer aqui ó Enfraqueceu mais ainda ó Vamos ver se este problema dele aqui galera Pode ser capacitor ou um outro problema Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui Deixa eu ver se é remover este tipo aqui do oscilador Dica para a galera tá Tem um macete para retirar esta peça aqui Vamos remover aqui esta grade Ela está sem parafuso galera, está toda solta Vamos remover esta hélice Tem que segurar ali com um alicate de pressão Pode ser até um outro alicate comum também Não tem problema não Mas tem que fazer a força né Segurar aqui ó Com uma mão, com a outra mão você vai tirando a hélice Viu? Bem simples Tem uma linha aqui enrolada aqui galera ó Vamos ver se é o que eu estou imaginando Vamos remover estes quatro parafusos Veja Esta máquina aqui é 12 volts Está fraca para chuchu Esta bateria aqui acho que já deu O que tinha que dar Vou pegar outra aqui ó Esta aqui já é 9 volts Ela é mais forte ó Pronto Pronto Galera aproveitando este vídeo aqui e o momento Vale a pena lembrar vocês aí ó Clientes, amigos, inscritos do canal Foi até uma dica aí de um inscrito do canal aí Eu esqueci o nome dele gente É Marcos, não sei se é Marcos Perdão meu amigo, vou esquecer o seu nome tá Mas o que eu vou falar foi dica de inscrito do canal Já está chegando a hora gente De vocês fazerem manutenção dos ventiladores de vocês Tá? Isso porque Ventilador que fica muito tempo parado O óleo acaba engrossando Ou dá algum problema de lubrificação Aí quando chega agora o verão Como está vindo aí gente Muito calor Galera vai ligar a ventilador Isso aqui vai ficar torrando ligado Quase que 24 horas A gente vai dar problema de lubrificação Então não deixe para depois pessoas Tem até um vídeo aí no canal Dessa semana Não sei se foi de segunda-feira Que eu falei sobre isso né Veio um ventilador pra cá Começou a fazer um barulhinho de grilo Já era né Acabando a lubrificação A gente trouxe bloco Ele viu o barulhinho Ele correu pra cá Fez certo Então galera Vocês se antecipem ao problema Não deixe o problema vir né Deu uma rasteira nele Então vamos lá galera Deixa eu só ajeitar aqui esses fios Bom Tiramos as grades E tiramos a hélice Vamos colocar ele na posição aqui Assim Horizontal Vamos remover Essa trava aqui O cabo de energia Com a ajuda de um alicate de corte Ele tem uma pega aqui melhor Tá vendo Você puxa para fora e solta Isso aqui é uma trava Cabo de energia Se não tiver essa travinha aqui Gente A pessoa puxar esse cabo aqui Para fora Pode fazer uma Lenha Uma feijoada lá dentro Bom Feito isso Vamos remover agora Esse pino aqui Dica para remover Esse pino aqui galera Que lá dentro Ele tem um encaixe Vocês vão fazer o seguinte Vocês vão puxar ele para cima Como se fosse Travar a oscilação dele Puxando assim Vocês vão pegar Eu tenho uma chave aqui Que eu já uso somente para isso É uma chave Que foi de fenda Tá vendo A ponta dela quebrou Aí eu deixei assim Bem plane Encaixo ela lá dentro Na cabeça Do pino aqui Da engrenagem Tem que ser uma batida Bem precisa Você pega o martelo Vocês dão uma batida Aqui em cima Aqui assim Mas tem que ser Uma batida só Bem precisa Senão vocês vão quebrar Tudo lá dentro Mais uma vez Recapitulando Puxem o pino para cima Encaixe a chave lá dentro Segura E dá uma batida só Tá vendo Soltou O pino Beleza Feito isso aqui Pessoas Vamos soltar agora Essa capa do motor Aqui já está tensão Então vamos soltar aqui embaixo E aqui Beleza Agora é só puxarmos ela Para fora Ela sai todinha 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 Galera Eu estou vendo aqui Tem duas bobinas Bobeia de trás aqui Tá vendo Ela está bem Torrada ali Esse motor Parece que foi molhado Alguma coisa molhou Alguém tentou Colocar óleo Será Bom Primeira coisa que eu vou ver aqui Que eu vou fazer aqui Vai ser abrir aqui Essa amarração de fios Tá vendo Puxar todos para fora Olhar aqui ó Se está muito torrado Muito quente Muito preto Desculpa galera Esse motor Que ele aqueceu demais Eu vou trocar esse capacitor E vou ver se Esse motor aqui Vai ficar mais forte Ficando mais forte O defeito O problema era só o capacitor Caso contrário A gente vai desmontar Esse motor E ver todos esses fios Aqui de dentro Vou colocar a hélice de volta Vou deixar O cabo de energia ali Quase que na posição Vamos ver aqui o capacitor Ó Soltar aqui E soltarmos aqui ó Esse capacitor aqui galera Ele é de Ah mas esse capacitor Que não é desse ventilador Esse capacitor Não é desse ventilador não Tá Deixa eu pegar um outro capacitor aqui Fazer o teste Vamos fazer um teste Deixa eu pegar um teste aqui Vamos ligar aqui na energia Ele continua fraco Tá vendo Se eu aumentar a potência aqui ó Do capacitor Beleza Vamos desligar aqui Remover esse capacitor Vou colocar este daqui ó Vamos desligar aqui ó Vamos desligar aqui ó Beleza Bom pessoas Antes de eu desmontar Esse motor aqui Eu estou testando Primeiro aqui A parte de capacitor dele tá Tirei o que estava nele Vou colocar um aqui ó Na maioria das vezes É o que vem nesse ventilador Tá Não vou afirmar pra vocês Que isso aqui foi mexido ou não Porque tem técnicos Assim como eu Que a gente faz um serviço Bem bacana Nem parece que foi mexido né Vou ligar aqui na energia Vamos fazer um teste aqui Pra ver se vai funcionar né Melhorou galera Só que Ficou mais forte Mas de qualquer maneira Eu vou desmontar aqui ó Porque aqui se fica muito torrado Muito queimado Com certeza ali deve ter algum curto Deixa eu passar a chave aqui Pra 220 Pra ver se ele vai cair Não pode cair muito né Vamos desmontar também Esse motor Para dar uma olhada geral né galera Vamos tirar aqui a hélice Bom Próximo passo aqui Será Vamos fechar aqui ó A emenda do Fiz do capacitor Pessoal O capacitor aqui é novo tá Não é usado O dele que eu tirei Até botei aqui ó Esse aqui da marca Suntec De 3UF Vamos remover esses parafusos aqui ó Para abrirmos né Separar esses dois mancais aqui A chave aqui é a HH Vou pegar Vou pegar aqui a chave 8 Vou pegar aqui a chave 8 Esse parafusos aqui de baixo galera Ele tem uma porca Uma porca não Perdão galera Uma arruela Arruela Tá aqui ó E segura Essa caixa aqui de engrenagem Somente o parafuso de baixo tá A gente vai puxar essa peça para lá O lado direito Para ficar que é melhor O que a gente vai fazer aqui agora A gente vai né Puxar com muita calma aqui A gente ó Separar Isso Assim mesmo ó E agora a gente puxa a bobina para fora Isso aqui que eu quero trabalhar galera Essa peça aqui ó Tá Vamos arrumar aqui a bancada Geralmente quando acontece o motor de um ventilador deste modelo aqui Enfraquecer A gente tem que rastrear os fios do capacitor Olhem só gente Tá vendo aqui ó Esse preto É esse aqui Aqui do lado de cá tem três cores É um preto Um vermelho E um amarelo Aqui na ponta de todos eles Tá vendo Tudo quente aqui ó Bem torrado Quente não Bem Desculpa galera É Bem Bem Queimado olha É os dois É os dois do capacitor Tá vendo ó Emenda aqui Esse vermelho que vem pra cá E esse preto aqui A gente vai desfazer Esse fechamento aqui ó Esse motor aqui galera Ele deu uma aquecida Considerável Ainda bem que não fechou curto né Então a gente vai abrir essa amarração aqui Com muito cuidado Vou pegar aqui o estilete Vamos ver se tem algum fio aqui Galera E está em curto né Pronto E se sair daqui de baixo ó Muito cuidado para não arrebentar Bom Agora com muito cuidado A gente vai fazer o seguinte Olha onde o fio está arrebentado galera Bem aqui ó Justamente o fio do capacitor A gente vai ter que achar aqui ó Agora ele está com muito Ele está com curto aqui ó Vou mostrar para vocês olha Olha isso aqui Isso aqui Estou tentando salvar aqui galera Não sei se eu ia conseguir né Por esse fio que está arrebentado Me criou aqui uma impossibilidade Dá nada É bem aqui galera olha Vou ter que levantar aqui com maior cuidado Se não Esse motor já era Esse fio aqui ó Provavelmente é esse daqui É galera Fechou um curto aqui feio Não sei se vocês vão conseguir ver Eu vou mostrar para vocês Não sei se vai dar para vocês verem daí Bem aqui onde está meu dedo ó Você está vendo aquelas partezinhas mais clarinhas lá aparecendo Já é o alumínio gente Esquentou demais Aí ressecou a parte amarela que é o verniz Olha E fechou curto Caramba Os fios estão grudados um no outro aqui ó Estou tentando com muito cuidado aqui soltar ele Separar Assim pessoas O ventilador não é um ventilador ruim não É um dos melhores A marca Tron É um ventilador muito forte Algo de assim De atípico aconteceu aqui Provavelmente tá Ligaram ele aqui na fase errada Esse ventilador aqui é 110 e 220 Ele é bivolt Alguém deve ter ligado aí 220 Sem ver que a chave estava no 110 Daí aconteceu isso aqui ó Ele super aquece E fecha curto Não dá não galera Não tem como salvar isso aqui não Infelizmente Então galera Vamos fazer o seguinte Vamos finalizar esse vídeo por aqui né Vou comunicar ao cliente E aqui não tem como salvar Infelizmente Tentei botar um capacitor Botei um capacitor aqui duas vezes Mas a medida dele Ele continuou lento Não veio aquela força né Natural dele Olha aqui também Outro curto enorme Olha Caraca Nem mexi nesse lado Só mexi do lado de lá Pera aí Eu só mexi daqui pra lá Daqui pra cá Eu não mexi Olha isso aqui Ele tava funcionando ainda Porque o campo daqui De energia Da bobina Estava todas fazendo contato Mas você vai desmontar Ó Igual eu tô fazendo aqui ó Olha isso Como é que tá isso Ó Olha isso Caraca Não tem E Não sei como é que ele ainda tava funcionando Com certeza A bobina ainda tá muito quente Vou deixar assim desmontada Vou tirar uma foto E mandar pro cliente ver Bom galera Então vamos fazer o seguinte Vamos finalizar esse vídeo por aqui Porque aqui Não vai ter conserto Esse motor aqui ó Já era Entendeu Pensamos que era somente A substituição do capacitor Mas não era Ele sofreu aqui uma Uma Como é que fala Uma sobrecarga muito grande Provavelmente Deduz-se que Fui ligado 220 Beleza Bom meu amigo Então vamos finalizar Esse vídeo Por aqui Você gostou desse vídeo Pelo menos Foi um vídeo de instrução Deixa o like Para nos ajudar Pra você que já é inscrito No canal Prazer em revê-lo E até mais Vejo vocês Nos próximos vídeos Fiquem todos com Deus Tchau 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 Tchau